Música Hoje eu acordei, dia 24 de abril E comecei o dia sentindo que seria dia ruim As coisas pareciam Antigas e preto e branco Andei pelo corredor, indo em direção da cozinha Esperando tomar um bom café para acordar e melhorar o meu dia Mas o café acabou Eu queria mesmo o café Ainda assim eu precisava muito desse café Andei pelos corredores da chaldeia Corrisei o rechipete E fui até um velho quadro dos anos 70 Para ver se encontrava o café De lá também não tinha café Então tenho que retornar a chaldeia E ir até a sala de controle E aceitar que hoje não terei escolha Ser o dia de uma análise muito ruim Mas eu teria que fazer isso Porque eu já estou imitando demais o senhor Wilson E porque senão a Dark vai brigar comigo que eu estou enrolando para fazer essa análise Eu realmente não quero que ela briga comigo Foi pelo bem do meu povo Então coloquei o sorriso no rosto Eu não quero fazer isso Porque eu sei de uma briga Eu não gosto dele Ahn Droga Tá que seja Hoje análise de Kirito-su Emiya Assassin Também conhecido como Emiya Kirito-su Também conhecido como Magus Killer É um assassino 4 estrelas Presente no Fate Zero Accel Order E ele vai continuar no Gathe O resto da vida Atazanando a minha existência Enfim Ele é um servo Caótico e mau Prova de sua perversidade Com excelente geração de estrela de crítico 25.6% Uma absorção mediana 97.2% Um charge de fantasma nobre meio meh Mas funcional para ele 0.4.6% E um charge excelente na defesa 4% Com os traços Amado por Blue Hilda Humanoide Masculino Servo Fraco Conta Nomelex Ele tem um padrão de ataque interessante Com um Buster Dois Artes E Dois Kick Tendo Seis Rits no Buster Dois Hits no Artes E Quatro Hits no Kick Além de Oito Hits no Extra Graças a isso Ele é um servo Com uma excelente geração de Fantasma Nobre E Estrela de Crítico Curiosamente Ele tira mais vantagem Usando Buster no final de qualquer chain Se ele é dependente Já do Fantasma Nobre Ou de Ela Estrela de Crítico Do que Tentar fazer uma chain completa Habilidades Ele começa com o Magic Craft B Que aumenta a performance De Artes dele durante um turno Entre 24 a 40% Dependendo do level É... Igual do Emia Não muda nada Na primeira sessão Ele adquire A Faction of the Holy Grail Amaz Que faz com que ele Ignorando em vulnerabilidade Durante 3 turnos Aumenta o dano crítico Durante 3 turnos E reduz a resistência de buff Do grupo dele em 20% Exceto ele mesmo Durante 3 turnos Demérito Ele aumenta o seu dano crítico Entre 30 a 50% Essa habilidade é interessante Para atravessar em vulnerabilidade Infelizmente a maioria dos alvos Dele não tem esse problema Na terceira sessão Ele adquire Scapegoat Sea Que basicamente É bode expiatório Ele dá Taunt Para que todos os inimigos Em um aliado dele E aumenta E gera Stead Critic com isso Bem, essa habilidade é interessante Em alguns pontos E escrota em outros Porque, veja bem Ele é o único servo Em todo jogo Capaz de dar Taunt Em um aliado seu No meio da luta Mas eu não tenho Nenhum outro meio De dar Taunt Em um servo Que não tenha Taunt Se eu não for com Este cara E isso é muito importante Para um servo Que vai ser analisado No futuro em breve Agora Se a geração de Stead Critic É insignificante Então O level up De se cria muito mais Pelo Cooldown dela Do que efetivamente Pelo Stead Critic Passivas Ele tem cancelamento Presença A+, E ação independente A Sendo assim Ele é um bom gerador E até que usa Bestras O dano crítico Fantasma Nobre Kronos Rose Fantasma Nobre Tipo Arte Com 15 hits Que dá dano Em um único alvo Reduz A vantagem nobre Do oponente Em uma barrinha Bem, ele tem Um fantasma nobre Muito parecido Com a Açada Sem passes Então Ele também é um candidato A dar loop De fantasma nobre Infelizmente Ele não tem nada Para melhorar Sua char De fantasma nobre Então Você vai precisar De um pouco mais De truque Para que ele consiga Fazer o loop Sim, ele também Consegue fazer o loop Além disso Ele também tem a chance De reduzir A chance De ataque crítico Do oponente Durante 3 turnos Entre 10 e 50% Falei que são iguaizinhos Ele, assim como A ração da serenidade De 100 passes Também melhora O fantasma nobre Com o interlúdio Aumentando o dano E... Ele passa a ignorar Buffs de defesa Com o fantasma nobre dele A sanção Ele vai precisar De 14 status de assassino 14 monumentos 18 discos de herói 24 ossos 24 pozinho preto E 6 gotas Repouso de skill Ele vai precisar De muitos Ajeitos de assassino Ele é outro cachorro Que precisa de 36 ossos Também vai precisar De 36 discos de herói 20 bebês homúnculos E 8 corações do capeta Apesar de grande Quantidade de ossos pedido É... No futuro Vai ficar um pouco mais fácil Para fazer A verdade da grande quantidade Para ele em si Não é tão difícil Se você ignorar Outros Que precisam Na sua equipe Talvez não seja tão pesado Assim Mas ainda é muito Já discos de herói Bem Você recebe ele Todo dia Por enquanto Então tá tranquilo Já vê seu monumento Pronto sendo um pouco difícil E o coração demora Apesar de ser raro Ele perde uma quantidade Aceitável E por fim Sua série de mão de level Where the song Can I touch O que? Onde o som Não consegue tocar? Olha Eu vou parar A análise aqui Eu entendo que isso Era para passar um sentimento De tristeza De angústia Que não chega Que é uma pessoa Que nunca vai conseguir Chegar ao sol Mas aqui no Brasil A gente tem outro significado Para isso Ah tu lá Gente do mal Eu Sei Vou eliminar você Em nome da justiça Você vai pagar Por ter vindo No gato do rei Hassan E da chutei Quatro vezes seguidas Abaixi Ah Meu filho sempre fica feliz Quando ganha um novo companheiro De cela Hein? Voltando à análise A série de mão de level dele Melhora a performance De kick e art Em 10% Para o time Enquanto ele estiver no campo Bem Para times de kick e art É interessante Mas não há muitos Desses times Por aí Bem Hora de ir para a análise Bem A parte de minha Experiência pessoal Com o Kitsuko Ter sido terrível Por ele Destruir minha desesperança Por servos Que eu gosto muito Ele não é um servo Realmente ruim Eu pego no pé dele Mas Vocês entendem Faz parte Enfim Ele é bom Ele tem uma excelente geração De fantasma nobre Graças a seu múltiplo hit Uma geração de Estrela de crítica Até que muito boa O seu ataque buster Por ter múltiplos hits Ajuda em ambos os casos Estrela E geração de fantasma nobre Suas skills são únicas Sendo capaz de Passar em vulnerabilidade Embora tenha poucas Raidas que eu uso Em Marta Maria Antonieta Sendo uma das poucas Relevantes E Bem O target Que só ele possui E pode ser utilizado Com muita sabedoria Em ambos os times Especialmente aqueles Que tem um servo Que tem esquiva E não tem tout Então fica bem interessante Utilizá-lo E por fim Tem a seu arte Que ajuda ele a quase Fazer o looping Ele não consegue sozinho Ele precisa de uma mãozinha Ainda assim É interessante você pensar nisso De vez em quando Agora Na hora de dar o level Nas skills A minha escolha pessoal Não existe Eu realmente não vejo Nenhuma das skills dele Como algo prioritário Depende mais de você mesmo E como você planeja Utilizá-lo Bem Na hora das séries É bem simples Sérries que melhoram O dano arte E o dano de crítico De preferência A noterend Mas o formal craft É bem interessante Sérries que melhoram A geração de fantasma nobre Ou a geração de estreia de crítico Ou de preferência Os dois Como essas duas E é claro O zeurete Porque o fantasma nobre dele É bom Sérgio é bom Bem Falando de ser o fantasma nobre Ele é um dos sais Na manga do Kriitsugo Ele absorve Ele remove o fantasma nobre do oponente Causa um bom dano E ignora defesas Depois do interlude Mas sim O dano é alto A quantidade de hits É boa bastante Para reencher o fantasma nobre dele Para ele usá-lo rapidamente de novo E É isso Ele é um bom servo De verdade Eu pego no pé dele Porque ele estragou Muito gachas meus E isso me irritou Mas de resto Ele é um bom servo Sério De coração Bem Isso é tudo por hoje Ele foi meio rápido Porque Ele é simples E o que era para falar dele De interessante Já falei na raça do selenidade Então é isso Até a próxima vez E See ya Desculpa É uma longa história Consegui ter voltado para a Chaldeia Mas isso A gente conta depois Que assuntos são esses? Já tentou Entre todo mundo Da Chaldeia E os servos Também que estão aqui Como assim Falta algo Como assim? E como foi que você conseguiu A sangue? Eu achei que o meu Poufute não Ainda estava destruído E que ele não tinha mais E que ele não tinha mais conserto E... Como assim? Ah bem De qualquer forma Isso explica algumas As minhas atitudes E... Bem Mas não importa Bom De qualquer forma Nós temos que encontrar logo Esse elemento faltante E... Só para saber Como é que está meu corpo? Certo Então eu irei sair a caçada Desse elemento faltante Até breve